Na Madrugada Pular meus lábios nos seus e provar O sabor daquela boca perfeita Apetecer, chegar bem perto e falar O que tu queres, sei eu, eu sei, eu sei Queres um beijo meu, eu sei, eu sei Daqueles bem sinceros e apaixonados de arrepiar O que tu queres, sei eu, eu sei, eu sei Queres um beijo meu, eu sei, eu sei Daqueles bem gostosos e saborosos de faltar o ar Acordo à noite e fico a pensar nela No seu desejo e no meu sentimento Esta paixão está a dar conta de mim Que sinto até um aperto no peito Eu vou voltar só para encontrar Para seus lábios nos meus poder ter Saborear aquela boca perfeita E ao seu ouvido o meu poder dizer O que tu queres, sei eu, eu sei, eu sei Queres um beijo meu, eu sei, eu sei Daqueles bem sinceros e apaixonados de arrepiar O que tu queres, sei eu, eu sei, eu sei Queres um beijo meu, eu sei, eu sei Daqueles bem gostosos e saborosos de faltar o ar O que tu queres, sei eu, eu sei, eu sei O que tu queres, sei eu, eu sei, eu sei Queres um beijo meu, eu sei, eu sei Daqueles bem sinceros e apaixonados de arrepiar O que tu queres, sei eu, eu sei, eu sei Queres um beijo meu, eu sei, eu sei Daqueles bem gostosos e saborosos de faltar o ar Daqueles bem gostosos e saborosos de faltar o ar